A difícil situação dos refugiados palestinos no Oriente Médio foi pauta de reunião nesta quinta-feira no Palácio Piratini. O governador Tarso Genro e o comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos, a UNHRA, Filippo Grande, acertaram medidas de apoio. A UNHRA é responsável por 5 milhões de refugiados palestinos no Oriente Médio. Em maio deste ano, o governador comandou Missão Gaúcha a Israel e Palestina. No próximo dia 15, o Rio Grande do Sul materializa seu primeiro apoio. O Filippo Grande agradeceu a proatividade do Estado do Rio Grande do Sul nessas ações de solidariedade internacional e ações humanitárias, salientando que o nosso esforço tem sido muito importante no engajamento do Brasil no apoio aos refugiados palestinos, cuja situação se agravou profundamente agora com o conflito na Síria. Ações que o Rio Grande do Sul tem promovido, principalmente com a doação de arroz para essa instituição que fornece alimento para os refugiados palestinos e também o apoio político que o Rio Grande do Sul tem dado no sentido de sensibilizar as autoridades brasileiras com maior engajamento nessa questão humanitária. O coordenador da Assessoria de Cooperação e Relações Internacionais detalha outras medidas de apoio do governo gaúcho. A honra está lançando, ontem lançou em São Paulo, junto à comunidade, à Câmara do Comércio Brasil Árabe, uma campanha nacional de recolhimento de fundos para os refugiados palestinos. E o Rio Grande do Sul, então, vai se engajar nessa campanha. A gente quer dar todo o apoio político possível para esse tema, não só em função da questão humanitária, da importância de ajudar as pessoas que estão precisando, mas também no sentido de tentar contribuir no esforço internacional pela construção de um diálogo e pela construção da paz. O Rio Grande do Sul abriga a maior comunidade palestina residente no Brasil. São 20 mil pessoas.